Kimberly tem 6 anos e quer um par de patins. Porque ele pula e dança e roda. A mãe tende a aceitar o pedido porque a menina foi bem na escola. Mas se não, pois não ganha nada. Rodolfo, educador financeiro, acredita que o importante é ensinar o valor do dinheiro desde cedo e explicar o que pode e não pode ser comprado. Muitos pais às vezes deixam a criança muito solta. Ah, eu quero um carrinho, toma. Ah, eu quero um celular, toma. No Natal, ela vai pedir a loja inteira. Pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas revela que 50% dos filhos influenciam os pais na hora de comprar o presente. Quatro em cada dez pais decidem o presente de Natal junto com os filhos. Também tem os que deixam a criança escolher sozinha. À medida que os filhos crescem, aumenta a pressão por presentes mais caros. Um celular, por exemplo. Ou um mimo que custa caro, gera outras despesas e questões afetivas. Eu quero um cheats a um cachorro e ele custa 350 reais. Nosso valor para esse Natal não é esse, é um pouco menor. Para o economista, o melhor é uma mesada para a criança administrar a compra do presente que deseja. Para que eles pudessem colocar o limite. Olha filho, você tem ali o limite de, por exemplo, 100 reais. Então a gente tem que adequar esse orçamento de 100 reais ao presente que você quer.